Bom dia a todos. Bom, hoje realmente encerra mais uma etapa da vida dos senhores, que é o encerramento do curso de formação inicial da Escola Nacional de Magistratura. Realmente é um... Nós estamos aqui em termos de festa, sobretudo pelo fim de ano, pela nova etapa da vida, e um ano que nós pretendemos que seja o próximo ano altamente diferente desse ano. Ontem nós estávamos reunidos até na posse da MB, em que diziam sobre o dezembro negro para a magistratura. E, de fato, nós estamos vivendo um momento muito diferente, de toda a nossa história, de toda a nossa formação, enfim, de toda a nossa vida. Porque, nesse momento, está havendo uma mudança muito grande de conteúdo, em que nós temos que nos reafirmar. Isso demonstra uma coisa fantástica para nós. Primeiro, que juiz não é âncora de telejornal. Ou seja, juiz não tem que ficar comentando ou dando entrevista a cada momento. A televisão é uma coisa fantástica, porque ela desperta em nós a vocação de ator, que estava escondida há muito tempo. Então, do momento em que nós tivemos todas as nossas sessões transmitidas via TV, cada um é um ator mais bonito que o outro. Então, como nós somos bonitos vistos na televisão. E o juiz não nasceu para isso. Ele nasceu para outra coisa, para fazer feliz a sociedade, resgatando a dignidade do ser humano, da justiça, da paz, e reafirmando a existência de um direito como regra de conduta, objetivo, para que todos possam ter uma noção do que é viver. Então, esse é o conteúdo que nós começamos. Cumprimento o ministro Valmir Oliveira da Costa, grande amigo, nós que somos egressos da SDI1. E ontem tivemos uma sessão também até às seis horas da tarde, como é de acontecer todas as quintas-feiras. Ministro Alexandre Agra Belmonte, grande amigo, oriundo do mesmo tribunal que eu, do mesmo do Rio de Janeiro, mas estamos aqui com esse propósito de trazer, pelo menos, a experiência nossa. Experiência de muitos anos de magistratura, em que nós vivemos uma história. E hoje, como aqueles que viveram uma história, somos testemunhas, estamos tentando transmitir aquilo que nos motivou a ficar nesse processo durante esse tempo todo. Eu passo a palavra ao ministro Valmir Oliveira da Costa. Bom dia aos colegas. Ministro Aluísio Corredavê, meu dileto amigo de tempos de convocação. O ministro Aluísio chegou primeiro do que eu, mas nós estamos há bastante tempo no TSC. Acredito que o ministro Aluísio deve estar próximo, quase de 20 anos, contado da convocação, eu já estou há quase 16 anos. Ministro Aluísio, Agra Belmonte também, nosso dileto colega e amigo. Eu sou da oitava região, eu vi aqui que tem um, uma juíza, eu acho que é uma juíza, não é? Onde é que está essa criatura? Oi, tudo bem? Bom dia. Criatura no bom sentido, não é? Assim como as pessoas são as criaturas. É uma honra, é uma alegria muito grande estarmos aqui hoje. Agradeço a ministra Cristina Peduzi o gentil convite para nós conversarmos aqui. Nós não viemos aqui dar aulas, dar lições, mas transmitir experiências, como já afirmado pelo meu colega e amigo, o ministro Aluísio. Em que ponto o Código Novo, o Código Processo Civil de 2015, alterou a sistemática processual então vigente do CPC de 73? Eu diria que esse Código Novo, ele é imperfeito no sentido técnico. Ele não tem o mesmo primor tecnicista, principalmente em redação e talvez topologicamente falando, do Código de 73. Não podemos comparar o Código buzadeando com todo o respeito com esse Código Novo que está aí, que, para mim, peca muito, aliás, para muitos de nós, peca muito em matéria de redação. Eu diria até certas incongruências terminológicas que o Código traz em relação ao Código de 73. Mas isso não importa, porque legem abemos, ou leitemos, e temos de aplicá-la. Temos de aplicá-la. O que eu costumo sempre falar para os colegas, e insisto que o novo CPC não alterou, é a técnica da decisão judicial. para mim é muito importante a forma como o juiz expõe ou como o juiz profere a sua decisão no processo. E a técnica não alterou. Embora o Código hoje, os senhores vão verificar, o Código em certos momentos, ele confunde expressões o que o outro Código não fazia. E eu vou depois demonstrar aqui. Agora, o que importa para nós é aplicá-lo, é aplicar o Código, o novo Código, que prestigiou a ampla defesa e o contraditório, coisas que, princípios, pressupostos, que não havia a previsão expressa no Código de Processo Civil de 73, mesmo porque o Código de 73 era notoriamente anterior à Constituição de 88, que constitucionalizou esses princípios. quando eu chamo de técnicas da decisão judicial, significa a forma como a decisão deve ser proferida. E todos sabem, no TST, que eu sou muito técnico na utilização das fórmulas e das expressões judiciais. no meu gabinete, se colocar que o recurso foi e não foi interposto, eu puxo a orelha, porque recurso se interpõe, a ação se propõe, a juíza, afora, enfim, cada coisa no seu devido lugar. E as expressões, as fórmulas judiciais, elas existem para ser cumpridas. E nós, tanto quanto devemos utilizar a técnica, não, pela técnica em si, mas como um instrumento de prestar uma boa jurisdição. Quando eu digo que o código chega a confundir alguns conceitos, e ele confunde mesmo, ele confunde, por exemplo, questão com pedido. Se vocês forem olhar no 498, que o ministro Luiz deve falar, ele diz que o juiz resolverá as questões de fato e de direito no dispositivo. E depois, lá na frente, ele fala que no dispositivo o juiz decidirá o pedido. Ora, questão e pedido são coisas diferentes. O Código de 73 deixava isso muito claro no artigo 515. E qual a importância? Ministro, por que o senhor está falando em questão e pedido? Qual a importância? tem muita importância. A meu juízo, tem muita importância. Porque questão não examinada não preclui. Pedido não examinado preclui. Claro que, hoje, a questão do julgamento aquém do pedido, hoje, ela está superada. ou esse problema do julgamento aquém do pedido, está superado. Porque o Código, inclusive, e eu acho que muito bom, fez muito bem o legislador, ele, o que que fez? Disse, não, pode julgar, porque você vai ajuizar outra ação, o tribunal pode examinar, desde que haja o pedido, naturalmente, e a sentença seja omissa. então, o citra petita, hoje, não impede que o tribunal, por exemplo, tribunal regional, não é o TST, reveja, não impede, ele pode julgar. Agora, por favor, não vão esquecer lá e deixar que o tribunal julgue, porque pode entender que não preclui. Isso é uma questão, então, para nós debater. Vamos fazer, então, a distinção terminológica entre questão e pedido e por que que eu acho que isto é importante, embora, digo, o código hoje confunda os conceitos. Questão é a mesma coisa que pedido? Não, questão não é a mesma coisa que pedido. Questão é um fundamento de fato ou de direito que foi deduzido na LIDE. O pedido é o bem da vida, é o direito em si, é a pretensão de direito material que a parte põe ao juiz para que ele decida. E por que que isto é importante? Repito, porque a ordem cronológica da lei, o que eu chamo de ditada essa ordem pela prejudicialidade, que não tem nada a ver com prejudicial, é a ordem de preferência das questões ditada pela prejudicialidade. Antes era o artigo 301 do CPC, hoje eu não me lembro qual é, não sei ainda, não aprendi ainda o novo código, porque depois de tanto tempo nós ensinando, eu lecionei direito material e processual do trabalho, lecionei, inclusive, teoria geral do processo, eu ainda não aprendi todos os dispositivos do novo CPC. Mas a lei estabelece uma ordem lógica e cronológica em que as questões devem ser examinadas. E essa, a questão, na verdade, é o fundamento da LIDE, é a causa petende, o fundamento de fato de direito. quando essa questão é, quando esse fundamento, melhor dizendo, é controvertido, ele se torna uma questão. E nós temos, ainda hoje, embora o código tenha, de certo modo, alterado, por exemplo, as condições da ação, porque a possibilidade jurídica do pedido não existe mais como condição da ação, todo mundo sabe, porque hoje até é ir para a Lua, que era o exemplo clássico que se dava, ah, eu quero a Lua, hoje já dá para ir na Lua, antigamente não era um exemplo que se dava, ah, eu quero ir na Lua, hoje já dá para ir na Lua, ou vai, no futuro, ser possível, então não é mais um pedido juridicamente impossível. essas questões, elas têm, do ponto de vista processual, uma ordem que deve ser examinada. O juiz não poderá, meu juízo, examinar, por exemplo, a inépcia da petição inicial, se tiver uma preliminar de incompetência absoluta. por quê? Porque a lei estabelece uma ordem lógica e cronológica de exame de questão. O que é a questão preliminar? É aquela questão que ataca a validade do processo, da relação jurídico processual. Ora, mas se eu, de certo modo, entre aspas, excepciono o juízo, como será que o juiz vai dizer que a petição inicial não é apta, se ele não tem competência material, se ele não tem competência funcional, propôs uma ação recisória, fala, Alexandre, uma ação recisória na vara do trabalho, cabe? Não, claro que não cabe uma ação recisória na vara do trabalho. Então, ele não tem competência funcional. Ele vai dizer, não, essa petição inicial aqui é inepta. Não, mas ele não tem juridição no sentido do limite, da medida da sua atuação, que é a competência. Então, a gente tem que examinar primeiro. Antes, no código, já dizia, lá, incompetência absoluta deve ser arguída em primeiro lugar. Não, o senhor está enganado. O primeiro era o vício de citação. Claro que é o vício de citação. Por quê? Porque se a citação não é válida, é irritar. Eu não posso nem dizer se eu sou incompetente, o juiz. Por quê? Porque não foi válida a formação da relação processual. Claro que eu não estou me referindo aqui à exceção de incompetência territorial, porque, a rigor, exceção no sentido técnico, só a incompetência territorial em razão do lugar de impedimento e suspensão. O resto é preliminar, o que suspende o processo. São essas três. E depois, sim, a partir daí, abrem-se as preliminares que o juiz deve examinar antes, por uma ordem lógica e cronológica. É muito comum o juiz examinar a demanda aqui, por exemplo, no TSE, e isso chama muita atenção no meu gabinete, pela ordem que a parte coloca no recurso de revista. É claro que o advogado para não esquecer, por exemplo, a multa por embarco de declaração protelatórios, ele já coloca em primeiro plano um, multa, dois, honorários, três, aí que ele vem arguindo, por exemplo, aqui, uma negativa de prestação jurisdicional, que a nossa súmula diz que é preliminar, e eu acho que não é preliminar, é um tema do recurso. Mas, não vou aqui me perder em consideração. Ora, como é que eu vou examinar, por exemplo, a multa por embargo de declaração protelatória, se eu não sei se a parte tem razão naquilo que ele pediu para o juiz. E, às vezes, nós até excluímos a multa quando damos provimento ao recurso, por corolário, lógico, na primeira turma nós fazemos isso. Se eu julgo improcedente o pedido do provimento ao recurso, por que eu vou manter uma multa por embargo protelatória? Só estou dizendo que isto é uma ordem de precedência das questões ditadas, repito, pela prejudicialidade. quando os senhores forem proferir a sentença, entendo que devam pôr nessa ordem, primeiro, preliminares. Eu me lembro de uma vez que um advogado arguiu a prescrição na última frase da contestação. Antes de dizer, peço deferimento, inclusive a prescrição. Peguei em barco da declaração, era a sentença. cara, o cara botou lá na última folha do recurso, na última frase. Peço impressão, inclusive a prescrição. Claro que nós não vamos ler nem a data, a gente olha e vê que é o indigitado para xingar. Tudo bem, então, leiam a petição inicial, leiam a contestação, e principalmente quando forem e os senhores ainda serão juízes substitutos, antes de entrar na audiência, leiam, leiam o processo. O advogado vai testar os senhores. Se os senhores entrarem lá na sala de audiência sem ler o processo, o advogado vai testar. e tem uns que vão provocar. Principalmente quando os senhores forem fazer prosseguimento de instrução. Ou instrução. Uma vez eu entrei na sessão, eu era juiz substituto, na sala de audiência, o advogado perguntou, o senhor já leu o processo de senão e não lhe dei nem a palavra ainda. E faça acordo porque eu já estou em condições de sentenciar. Claro, eu estava blefando. Ele fez acordo. Ele fez acordo. Não, mas a questão era de direito, não precisava instruir muito. Ele fez acordo. Pressão, é. Mas fez. Eu falei, faça acordo. Ele fez. Mas eles vão testar os senhores. Um outro processo, aqueles processos que têm 20 volumes, antigamente era assim, agora estão no computador, tranquilo. E era uma medida cautelar. Sindicato dos bancários versus Banco da Amazônia. Versus Banco da Amazônia. O presidente da junta, tirou o time de campo, chama o Valmir lá para resolver. Eu passei uma tarde antes lendo os 20 volumes do processo. e aí eu anotei isso aqui, saneei o processo, cheguei lá e o diretor de secretaria disse, olha, doutor, esse processo vai ter bala, esse rapaz, se tiver bala, me arruma um escudo, que eu não tenho imunidade para isso. E aí eu saneei o processo e o advogado do sindicato do advogado disse, ô doutor, o senhor não deixou nem a gente falar, o senhor sabe tudo, mas o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma coisa importante. Não abra mão de prerrogativar. Aquela história que os juízes, antigamente era, a junta não tem pergunta, como que o senhor te prepara? Você não tem pergunta, você vai instruir para quem? Quem é que você está produzindo a prova? Para você, para formar o seu convencimento, não é das partes. Não abra mão, pergunta em tudo. Ao ponto de, tudo que é importante, claro, ao ponto de o advogado chegar para a gente, o senhor já perguntou tudo. Claro, doutor, o senhor repergunta, eu pergunto. E a faculdade, claro, você não vai, você se há o direito, porque senão ele vai direcionar a pergunta lá, aquilo que talvez o cliente dele tenha confessado, ele quer desfazer a confissão. Então, não abram mão, não digam, instruam o processo. Ah, eu faço a pergunta aí. uns lá dizem, pode perguntar diretamente. Oh, pelo amor de Deus, não faça isso. Oh, o senhor pode perguntar diretamente. Não, o que é isso? Isso, para mim, é o juiz preguiçoso que faz isso. Ele não gosta da função dele. Abrir mão de prerrogativa é a pior coisa que tem. Você vai ser, olha, que é bonzinho aí, bonzinho e é o juiz ruim. O advogado, o bonzinho é ruim. é bom, é o cara que é, olha, olha quem está ali, doutor Valmir sentado na sessão, a fera ali. Por quê? A fera porque respeitam a gente. Respeitam o juiz. Respeito pela autoridade dele, não só por ser juiz, mas pela forma como ele se porta. Isso é deontologia, isso é ética, procedimental do magistrado. Também não deixem de receber advogado. Passam uma agenda, recebam. Por que que não? Ele diz que é mais fácil receber, o ministro receber advogado do que vocês. Por que vocês vão ter medo do advogado? Ouça o que ele diz, doutor, vou examinar. Não, olha, tem uma revista aí que diz assim, pô, o doutor, o ministro Valmir Oliveira da Costa, a nota é vermelha, porque ele não debate com o advogado. Para mim, a nota vermelha é 10. Eu não debato com o advogado, eu vou debater o quê? Tem que chamar outra porta, vamos debater aqui então. Eu não digo nada, eu só digo assim, vou examinar. Ou então, para puxar a orelha, eu digo assim, o senhor viu aqui, esse seu memorial aqui, não está no processo que o senhor está falando aqui. Porque ele diz, ah, mas como o senhor sabe tudo, claro que eu sei. Eu já fui olhar o processo. Isso é muito importante. Não chegue na sala de audiência sem ter conhecimento do que vocês vão julgar, o que vocês vão examinar. Isso aí é a pedra de toque, eu acredito, do bom juiz. E não importa, vai demorar, não interessa, nós estamos aqui para isso. Aqui no TST, nós entramos 8, 9 horas da manhã, saímos 7 da noite. na época de convocação, estava sábado, domingo, feriado. Não, não, é justiça do trabalho, é para trabalhar mesmo. Bom, voltando então à ordem. Coloquem as questões nesta ordem, porque é importante. Se vocês atropelarem essa ordem, se você for querer julgar o mérito antes de uma preliminar, você pode, inclusive, prejudicar ali, na preliminar, você examina e extingue, sei lá, o processo. Não precisa examinar o mérito. Ou então, você começa a examinar as questões na ordem que o advogado coloca, aí você vai chegar lá no fim, olha, tem uma preliminar de inépcia aqui, aí você vai desfazer tudo o que você fez. Parece que isso aqui é desnecessário. Não é. Por quê? Vou dar o exemplo prático aqui. quando você vai elaborar a sentença, depois que você superar as preliminares que atacam o processo, você vai examinar as prejudiciais que atacam o mérito. Igual aquelas estrelas que estão no céu gravitando aqui em cima da gente, isto é prejudicial. Ela não é o mérito, mas ela extingue. o processo com resolução de mérito. Eu não gosto dessa palavra resolução, para mim ainda voltou o tempo antigo. A junta resolve, lembra? Resolve, antigamente? Não, né? Pois é. Eu acho que era na outra encarnação que eu... A junta resolve. O que resolve? Não resolve? Porque era administrativista, era o tempo. Não, não resolve nada. Nosso tempo aqui é de junta. não sei o Alexandre que é mais novinho. Não, desde a época de junta. Nós todos somos juízes de carreira aqui. Mas novinho aqui está difícil. É o ministro da Luísa, é novo na inteligência, na capacidade. É que nós somos amigos, sabe? A gente briga nas sessões lá e tal, mas ele gosta de ficar vencido, adora, ele também. O Alexandre é outro. Mas é claro, quem é vencido é a parte, não somos nós. E isso é outra coisa. O importante não é o meu convencimento. O que foi eu falei de... Vocês gostaram, né? O importante é que você decidiu. Não interessa. Não olha. Olha, doutora, eu não me comprometo com nenhuma tese jurídica. Aqui eu nem olho o nome das partes de advogado. Claro, quando vai aplicar a multa, esse desgraçado de novo já vem. Não é possível. Eu falei para... Esse já é o vigésimo recurso. Eu falei, olha, tem 19 recursos anteriores. daqui é a execução, claro. E o cara ainda vem com o embargo de declaração. Mutei, claro, naturalmente. Então, quando, repito, elaborarem a sentença, coloquem as questões nesta ordem. Predominares atacam a validade da relação processual. Prejudicial ataca o mérito. E o mérito propriamente dito. Agora, cuidado, 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 porque hoje vocês têm competência funcional para julgar. mandado de segurança, que é impetrado. Mandado de segurança não é interposto, que interpõe recursos, põe no meio. Mandado de segurança é impetração. Ação mandamental não é a única. Ação mandamental. Tudo que é mandatório é mandamental. Todo mundo pensa que mandado de segurança é o único que é mandatório. Não é. Antes, nós tínhamos a ação cautelar, autônoma. nós não temos mais. É mandatória. Quando você defere uma liminar, é mandatória, mandamental. Uma ordem mandamental. Mas cuidado, por exemplo, porque nós confundimos muito a decadência, a decadência como instituto de direito material com a decadência aplicada no processo. Cuidado, por exemplo, de mandato de segurança. Quando o juiz, e hoje, e hoje, a lei nova, 12.016, alterando um pouco a terminologia da lei, 1533, do mandato de segurança, hoje, ela diz que quando o juiz reconhecer a decadência, ele denegará a segurança. E parece que isto é mérito. Não é mérito. decadência no mandato de segurança é juízo de admissibilidade da ação mandamental. E tem mais, estava antes e está agora expresso na lei do mandato de segurança. Então, não vou dizer, extingue o processo com resolução do mérito em razão da decadência. Está erradíssimo, completamente. E por que que isto é errado? Você vai prejudicar a ação ordinária que a parte pode propor para reaver aquele direito líquido e certo que é de natureza processual. O mandato de segurança é processual. Então, você vai denegar a segurança. Eu não sei, eu não me lembro agora se é indeferir a petição inicial, antes era, ou você vai denegar. Acho que é denegar a segurança. Que equivale ao quê? Ou conceder ou deferir. Só que o resultado processual é outro. Vocês têm um ídolo aí que copiou do Barbosa Moreira isto. Fred Didier é o ídolo da rapaziada hoje. A moçada. Não estou falando isso em sentido pejorativo, não. Eu até gosto do Fred. mas a decadência não se lembra do... Eu só lembro agora o 269. Não é a decadência do antigo 269, não. Porque essa aqui atinge o processo em si, em razão da validade dele do tempo. Você impetrou a segurança fora do prazo. Isto é mérito? Não, não é mérito. E a importância, se você decretar o julgamento com mérito, você vai impedir a parte de ajuização ordinária, porque vai transitar em julgado e vai fazer coisa julgada. E aí você vai criar um problema de discussão de coisa julgada. Como diria o caboclo lá no Pará, isso parece de menos importância, não é menos importância, é de menos importância, não é também. Por quê? Porque você vai complicar a parte. Então, a impetração no mandato de segurança é juízo de admissibilidade do processo. O prazo, por exemplo, agora quase não existe para a instauração do inquérito para apuração de falta grave, que agora eu chamo de ação judicial. É aqueles 30 dias quando suspende o empregador. Quem vai dizer, ah, não, foi ajuizado o inquérito aqui após o prazo decadencial e extingo com a resolução do mérito. Está errado. Não, a parte perdeu o prazo apenas para ajuizar o inquérito. Mas ele não decaiu do direito subjetivo dele, ele pode, se o reclamante ajuizar a ação, ele pode reconvir. E cuidado com reconvio, tá? Cuidado. Se vocês tiverem dúvida de um reconvio, diz assim, ajuizou a reconvenção, mais fácil. Português é difícil, né? Ou o reclamante reconvio, oh, meu Deus, é igual advogado da tribuna. o juiz conseguina, aí um colega meu disse assim, mas eu não, excelência, eu empugino, aí ele disse, mas eu não conseguino. Isso foi verdade. Tenham cuidado com essas expressões legais. eu quis, quando eu fui na banca do Ministério Público do Trabalho, no C16, eu fiz essa pergunta do mandato de segurança, claro que a gente faz para derrubar a moçada. Tinham 7.500 candidatos, 7.000 ficaram. 33% acertaram essa pergunta do mandato de segurança, se era mérito ou não. Aí todo mundo vai, decadência é mérito, não é. Aí não é. E aí, antes do código, antes da lei nova, e agora já na lei nova, já deixou claro. E é importante, eu acredito que seja importante. Eu até discuto na ação recisória, eu também acredito que, Alexandre, que é professor nisso, que a decadência na ação recisória, também não é mérito, mas, agora, vão ler a jurisprudência da SDI 2 aqui, tudo é mérito, sim, com resolução de mérito, não é, mas deixa para lá. Eu não sou da SDI 2, nem teria pretensão de alterar entendimento de ninguém, eu tenho o meu e quem quiser seguir, que siga. Então, coloquem essas questões, prejudicial. Depois que vem o mérito propriamente dito. E no mérito, quando você for elaborar, a Luísa, depois, já está o meu prazo, terminando aí. Quando você for elaborar a sentença, você vai também colocar as questões na ordem lógica e cronológica. A questão que eu digo aqui é o problema. O problema. O problema jurídico, você vai solucionar. se você está discutindo, por exemplo, a relação empregatícia, que é direito material, você não pode logo examinar a prescrição, não. Aí a ordem é um pouco invertida. Eles escrevem em francês como se eu soubesse. Ah, é? Estou falando uma hora já? Não, não, senhor, olha ali. Não, nós começamos atrasados. Não, já, já, já vou. Tem 40 minutos? Poxa, tão bom, não é? A gente conversar aqui. Olha, eu vou terminar já. Ele escreve em francês, porque ele é poliglota, e eu que sou lá do interior do Pará, já até vai, já me vou, é a única coisa que eu sei falar em francês, que é lá no município tendo para que diz assim, já até vai, isso, mano, já me vou, já vai, eu já vou. É o francês, é a única coisa. Coloque, então, primeiro, você vai examinar em relação jurídica empregatícia, em ação declaratória, prescrição? Não. Você primeiro examina se há relação jurídica de direito material. Aí sim, porque a prescrição atinge a pretensão. Aí alguém já vai perguntar. Mas se houver unicidade contratual? Vocês gostam de complicar. Examina primeiro se há unicidade contratual, para depois saber se há pressão ou não. Tão difícil assim. Ultrapassando isto, vejam, você já reconheceu a existência do vínculo empregado. Se você disser que é autônomo, então não vai pronunciar a pressão. Pronunciar a pressão. Depois você parte para a formação do contrato. O contrato iniciou. Depois você parte para a terminação do contrato, se for o caso. Depois você vai examinar as parcelas, hora extra. E se tiver rescisão no contrato de trabalho? Você tem que examinar antes. Não, o juiz coloca lá. Hora extra, não sei o quê, não sei o quê. Depois vai ver lá. Avisa o prévio, férias, décimo terceiro. Não é essa, não é a ordem, lógico. Você perfumaria? Acredito que não. É uma boa sentença. A advogada vai ler? Não vai. Vai ler o isto posto, como diz lá no meu gabinete. Ministro, o dispositivo é o isto posto? É, é o isto posto. É a conclusão. Agora, não escrevam sentença de 100 páginas. O advogado não vai ler. O que é isso? Erudição? Escreva um artigo. Se você escrever uma sentença de 100 páginas, você não tem o que fazer. Ou então você não tem certeza do que você está dizendo. Você começa a copiar. Segundo o autor, falando de tal, segundo... Sim, meu amigo, segundo você. Você entende o quê? É os outros que estão decidindo por ti? Chega o momento que você se cita a si próprio. Você não cita mais ninguém. Docemente constrangido, pela presidência. Eu vou encerrar por aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que eu tenha, porventura, deixado. Eu agradeço penhoradamente o convite, mais uma vez. Está me xingando aqui. E, ao contrário, peço, então, compreensão dos colegas para as nossas limitações naturais. E muito obrigado pela atenção de todos. Vamos suspender agora, e vai ser rapidinho. Então, eu passo a palavra ao ministro Alexandre Agra Belmonte. Presidente, eu vou falar ali do púlpito. Ah, mas dá braço. Legal. Bom dia a todos. É uma honra fazer parte da mesa, onde figuram dois grandes amigos, dois grandes juristas, dois grandes ministros, o ministro Aluísio Corrêa da Veiga e o ministro Valmir. Eu pensei, anotei aqui várias coisas, pensei em conversar com vocês sobre elas, em vez de fazer a palestra que eu havia programado, mas eu acho melhor fazê-la, porque eu acho que vai ser útil no dia a dia de vocês. A desconsideração da personalidade jurídica, eu acho que é uma coisa realmente que me parece bem interessante e que vocês vão lidar com ela no dia a dia. É muito bom ver um juízes se formando nesse curso, numa época de transformação de poder, numa época de transformação de escolha de representantes, numa época de transformação das relações de trabalho. Eu acho que tudo isso, em conjunto, demonstra a importância de vocês como juízes, como cidadãos, nesse mundo que se avizinha. Juiz de primeiro grau talvez seja, acredito, dos mais importantes do Poder Judiciário, mais do que desembargador, mais do que ministro, tudo acontece exatamente na vara. Basta ver que tudo acontece na vara do juiz Moro. E todo mundo diz o seguinte, vamos calar o juiz Moro. Como? De que maneira nós vamos calar o juiz Moro? É só promovê-la desembargador. Um instantinho, acabou. Então vocês veem a importância que vocês têm como juízes de primeiro grau. Juízes que atenderão advogado, não se recusarão nunca atender advogado, nunca exigirão que para atender um advogado o advogado da outra parte esteja presente. Não tenham medos e receios, não. Atendam e o façam de acordo com a consciência de vocês. Eu sempre contei com a colaboração, porque o advogado é um colaborador ou deve ser, contei com a colaboração de advogados para me chamar atenção a respeito de determinados pontos e eu não vejo nada de mais nisso. É um colaborador da justiça, ele está no artigo 133 da Constituição. Então, acho que deve fazer parte da missão de vocês atender para essa colaboração. O ministro Valmir abordou um ponto muito importante em relação à decadência. Não tem restrições no tocante a isso, não. Pelo contrário, eu tenho uma outra forma de perceber, concordo com ele, que determinadas situações devem ser previstas de uma determinada maneira. Eu tenho apenas uma outra percepção. Eu acho que quando nós estamos diante da decadência, nós estamos diante do direito potestativo, ou seja, daquele direito que só você cabe exercer e a mais ninguém. E por isso ele não pode ser violado. Então, quando nós estamos diante da recisória, nós estamos pensando no direito material de ingressar em juízo para desconstituir uma sentença de mérito. Mas o direito é material. Se ele vai ser exercido em juízo ou fora dele, é outro problema. Como todo direito que é exercido em juízo é um direito material. Alguém tem dúvida disso? O crédito que você vai pedir é de direito material, onde você vai pedir? Em juízo. Isso não torna esse direito um direito processual. como também no mandato de segurança é o direito material de você agir contra um abuso de autoridade. Mas é um direito material. Lógico, você tem determinado prazo porque só você pode exercer. É um direito que não pode ser violado. Agora, o que isso não se deve confundir, e foi esse o aspecto bastante interessante, é trazido pelo ministro Valmir, é direito material com mérito. São duas coisas muito distintas. Mas vamos então a... Oi? Só uma observação. Quem disse que o direito de ser do mandato de segurança processual foi o Supremo? Sim, eu não estou contestando, não. Se é o Supremo, se é o... Se não é o Supremo, isso aí não pode deixar aqui. Bom, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os diversos ordenamentos, eles já autorizavam a desconsideração da personalidade autônoma da pessoa jurídica em inúmeras situações. Por exemplo, quando a pessoa jurídica era utilizada como fachada para a realização de interesses estranhos ao seu objeto, ou de interesses puramente particulares dos sócios, ou ainda para frustrar execuções. E aí nós conhecemos as diversas teorias, lifting, corporate veil, de regra, e vai por aí afora. A lei brasileira, no entanto, ela era ciente a respeito. O artigo 21, 3 do Código Civil de 1916, ele previa a extinção da pessoa jurídica, ou seja, da entidade, com base em atos opostos aos seus fins ou nocivos ao bem público. Então, não tratava da desconsideração, não tratava da hipótese da pessoa jurídica continuar a existir e apenas episodicamente o juiz desconsiderar a personalidade jurídica. Pelo contrário, se ocorresse essa disfunção, nesse caso, isso poderia importar na extinção da pessoa jurídica. Acolhendo essa doutrina estrangeira, a jurisprudência nacional, então, passou a desconsiderar a personalidade da entidade, da pessoa jurídica, em inúmeras situações distintas. Má utilização decorrente de desvio de finalidade ou confusão de patrimônios, irregularidade de funcionamento ou encerramento das atividades da pessoa jurídica sem baixa, transferência de participação societária para testas de ferro, com o que vocês muito vão se deparar, insuficiência patrimonial, no entanto, consórcios solventes gozando de solvabilidade, até que o legislador, ele cuidou de regular essa matéria. E o fez restringindo ou ampliando as possibilidades de desconsideração conforme a matéria em foco, ou seja, civil, tributária, ambiental, consumerista, cada uma, para cada uma dessas matérias, dando uma solução distinta em termos de desconsideração. Então, o legislador passou a regular a matéria. Em reação ao alcance de seus bens particulares, já que o legislador regulou a matéria e permitiu a desconsideração, vem sempre a reação. E aí, os sócios passaram inversamente a esconder a real titularidade de seus patrimônios nas pessoas jurídicas, visando blindar a sua responsabilização. Em vez de comprar o bem em nome próprio, comprava bem em nome da pessoa jurídica e ele, como pessoa física, não responderia por eventuais execuções. Engendrou-se, então, a teoria da desconsideração inversa, da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da pessoa jurídica, não mais o da pessoa física, quando de real titularidade dos sócios. Mas aí, ocultado na pessoa jurídica mediante atos simulatórios, fraudulentos, de blindagem patrimonial. Como é que nós podemos definir a desconsideração? Penso que de uma forma muito simples. É a desconsideração pontual, a desconsideração episódica, a pessoa jurídica continua a existir, ela não se extingue nas hipóteses previstas em lei. Na lei civil é de um jeito, na lei consumirista é de outro, na lei ambiental é de outro, na lei tributária é de outro, vai por aí afora. Para alcançar que bens? Ou da pessoa jurídica, eu desconsidero, para alcançar os bens da pessoa jurídica. Ou então, para alcançar os bens da pessoa... Bom, está ao contrário aqui. Na verdade, a desconsideração inversa é a primeira, a desconsideração tradicional é a segunda, eu me enganei aqui, depois os slides que vão ser distribuídos a vocês. Bom, então, para alcançar os bens dos sócios, desconsideração tradicional, ou da pessoa jurídica, desconsideração inversa. Bom, teorias da desconsideração, a maior e a menor. Teoria maior da desconsideração, embora mais restrita quanto as hipóteses, ou seja, as hipóteses são poucas, digamos assim, que autorizam a desconsideração, é a de maior aplicação pelo ordenamento, porque é aplicável a generalidade dos casos, e por isso o nome é de teoria maior. Condiciona, então, o afastamento episódico da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas apenas nas hipóteses de caracterização da manipulação fraudulenta, simulatória ou abusiva do Instituto. O Código Civil, por exemplo, fala em simplesmente abusiva, mas quando fala em abusiva, fala em desvio de finalidade, fala em confusão patrimonial, abrindo um pouco o leque. Mas são hipóteses restritas, só nesses casos é possível. Então, embora restrita, essas hipóteses são de maior aplicação, porque é aplicável à generalidade das relações civis, e por isso o nome teoria maior. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração, aplicando a maioria ou generalidade dos casos, mas com caracterização mais restrita, ou seja, só naquelas hipóteses. Somente o abuso da personalidade por desvio de função ou por confusão patrimonial autoriza, então, a desconsideração nos termos do artigo 50 do Código Civil. A disfunção social abusiva, ou seja, desvio de função, a pessoa jurídica existe uma coisa e passa a fazer outra, passa a ter outro objeto, ocorre na utilização da sociedade para a prática de atos que não constituem o seu objeto, mas mediante simulação ou fraude. Não adianta simplesmente ela fazer coisa diferente daquilo que está no seu objeto social. É quando ela age de forma diferente do que está no seu objeto social, é uma parafraudar. É aí que fica caracterizado o tipo previsto no artigo 50 do Código Civil. aí ele faz para frustrar interesses dos credores, servir de fachada para lavagem de capitais, evasão de divisas, etc. Já a confusão objetiva, por que confusão objetiva? Porque a subjetiva prevista no Código Civil, em outra oportunidade, lá no Direito das Obrigações, é a concentração numa mesma pessoa das condições de credor e devedor. Ela é credor e devedor dela própria e por isso fala-se em confusão. Aqui não, aqui nós estamos falando da confusão patrimonial, não estamos falando da confusão subjetiva das figuras de credor e devedor numa só pessoa, nós estamos falando da confusão objetiva de patrimônios numa só pessoa, ou da confusão objetiva de patrimônios em mais de uma pessoa. A confusão objetiva, então, ela é caracterizada onde existe dificuldade de você definir se quem é titular do patrimônio é o sócio e quem é titular do patrimônio é a sociedade. O sócio utiliza a sociedade para pagar contas pessoais ou vice-versa. E tudo isso como forma de criar obstáculos à responsabilização patrimonial ou da pessoa física ou da pessoa jurídica para confundir credores. Então, nas duas hipóteses, nós temos a possibilidade de desconsiderar a personalidade autônoma da pessoa jurídica. E aí, um quadrinho ilustrativo, abuso da personalidade por desvio de finalidade, teoria subjetiva, atividade, utilização da sociedade para atividades simuladas ou fraudulentas. E a confusão patrimonial, teoria objetiva, patrimônio, utilização da mesma conta corrente, por exemplo, pelo sócio e pela sociedade. E a teoria menor da desconsideração, embora de uma caracterização mais ampla, das hipóteses de desconsideração, ou seja, não é só no caso de abuso da personalidade por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, ou seja, aplicável a outros casos também, é aplicável a relações jurídicas específicas. E por se tratar de relações jurídicas específicas e não de relações jurídicas genéricas, é que nós dizemos que se trata de uma teoria menor. Há também quem fala de teoria mais elaborada, menos elaborada, mas isso não se presta à documentização. Bom, então, de menor aplicação, porque só naqueles casos, por exemplo, no direito do consumidor, mas, todavia, ela é mais ampla em relação às hipóteses de caracterização a essa teoria menor. Então, autoriza o afastamento episódico da personalidade. Então, em outras hipóteses, além daquelas previstas no Código Civil, de forma objetiva finalística, nas hipóteses em que se presume a dificuldade na execução e prejuízo do credor. Basta isso, para que você, então, possa desconsiderar desde que caracterizado um daqueles tipos. Nós vamos ver. E de forma objetiva simples, bastando o mero desatendimento do crédito pela sociedade insolvente, se o sócio gozar de sovabilidade independentemente de fraude ou abuso de forma. Bom, aqui está tudo ao contrário. O CDC adotou a teoria menor finalística, o Código de Defesa do Consumidor, da desconsideração. Não adotou a teoria maior. O Código Civil adotou a teoria maior. O Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor. Para as relações de consumo, no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 28, prevê a desconsideração em casos de abuso de direito, de excesso de poder, de infração da lei, de fato, o ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, quando provocados por má administração, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica. Então, pela hipossuficiência do consumidor, pela condição dele de fragilidade perante o fabricante, perante o comerciante, ele já presume a dificuldade de execução e autoriza a desconsideração em qualquer uma dessas hipóteses que aí estão previstas, que está prevista. O artigo 4º da Lei 9.605 de 98, que é a Lei do Meio Ambiente, ela estatua que a desconsideração pode ser efetuada quando se verificar a personalidade jurídica como obstáculo à concretização de suas normas. Então, o que nós temos aí? A teoria menor objetiva. Não a teoria menor finalística do CDC, mas a teoria menor objetiva. Ou seja, de menor aplicação, mas com mais amplitude de caracterização ou de alcance, bastando para a desconsideração o fato objetivo da mera insatisfação do crédito pela sociedade para que seja autorizada, então, a desconsideração. E aí eu pergunto, nas relações trabalhistas, qual é a teoria adotada? Muita gente diz que é o CDC. Não é. Porque a Justiça do Trabalho desconsidera além das hipóteses que estão no CDC. E a Justiça do Trabalho não se restringe às hipóteses que estão no Código Civil. Então, não adota nem o Código Civil e nem o CDC. Qual é o que a Justiça do Trabalho adota? Bom, em primeiro lugar, despersonalização do ente empregador e desconsideração de sua personalidade não se confundem, são duas coisas diferentes. A despersonalização está no artigo 2º do Código da CLT. Ela visa unir o empregador ou o empregado ao estabelecimento e não a pessoa que o dirige, por isso despersonaliza. E para quê? Para efeito de sucessão, de grupo econômico e outras situações que prevê. E atribui, nesses casos, ou responsabilidade direta, por exemplo, do sucessor, responsabilidade solidária do empreendimento, pouco importando o seu titular. Quando estabelece a responsabilidade solidária, não há que se falar em desconsideração. Por que a solidariedade? Você considerar, a passiva, pelo menos, você considerar mais de uma pessoa como credora do crédito, como credora do valor por inteiro, ou do crédito por inteiro. Então, não há necessidade de desconsiderar. Então, na desconsideração, a finalidade é outra, completamente diferente daquela que está, por exemplo, no artigo 2º da CLT. A desconsideração tem, por fim, alcançar bens particulares dos sócios pelos atos praticados pela pessoa jurídica ou de alcançar os bens da pessoa jurídica pelos atos praticados pelos sócios, ou a tradicional ou a inversa. Para a justiça do trabalho, que considera a natureza alimentar do crédito trabalhista, a hipossuficiência do trabalhador e a premência no recebimento do crédito, não importa se ocorreu ou não abuso da personalidade, não importa se há ou não presunção de dificuldade na execução. O que importa para a justiça do trabalho é o fato do inadimplemento. E onde é que está isso? O fato do inadimplemento autorizando a desconsideração? Na lei do meio ambiente. Então, o que nós usamos, na verdade, na justiça do trabalho, apesar do que se apregoa, que é o CDC, na verdade, é o que consta da lei do meio ambiente. Isso é um fato. É só verificar pela jurisprudência que vai chegar a essa conclusão. É só verificar as decisões que a conclusão é exatamente essa. O que nós aplicamos com uma fundamentação mais elaborada é o artigo 4º da lei do meio ambiente. Contudo, para a desconsideração inversa, aí já não é a lei do meio ambiente. Aí nós aplicamos o artigo 50 do Código Civil. Por quê? Porque aí nós temos hipóteses específicas na desconsideração inversa, que é o desvio de finalidade para abrigar fraudulentamente bens particulares dos sócios. Ou então, confusão patrimonial entre os bens dos sócios da sociedade. Então, na desconsideração inversa, nós aplicamos o Código Civil e não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor. E na desconsideração tradicional, o que nós aplicamos, na verdade, é o artigo 4º da lei do meio ambiente. Natureza da responsabilidade na desconsideração, muito importante, é a subsidiária. O artigo 1024 do Código Civil, aplicável subsidiariamente à CLT por força do artigo 8º da CLT, determina a execução principal nos bens da sociedade e a sucessiva nos bens do sócio. Mas bastou a insatisfação do crédito, a dificuldade ou a mera dificuldade, na mesma hora, pode fazê-lo subsidiariamente. No mesmo sentido, o artigo 795, CAPT, e parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Quando a responsabilidade é solidária, a desconsideração é absolutamente desnecessária, porque aí pode escolher qualquer um dos dois, vai direto em qualquer um dos dois. Aí é absolutamente desnecessário desconsiderar. Você só desconsidera quando você precisa retirar a personalidade autônoma para poder chegar no sócio. Lift in the corporate e vamos ver o que está embaixo da saia. No bom sentido, lógico. E chegamos, então, rapidamente ao incidente de desconsideração, mas tudo aquilo que nós falamos até agora é importantíssimo. É preciso que a gente tenha essa ideia holística do direito material conjugado com o direito processual, senão ele não chega a lugar nenhum. Então, do incidente de desconsideração. finalidade, ele tem, por fim, criar condições para apuração das razões pelas quais a parte pretende ver desconsiderada a personalidade. E para que fim? Para a responsabilização do sócio pelos atos praticados pela pessoa jurídica ou da pessoa jurídica pelos atos praticados pelo sócio, dependendo se a desconsideração é tradicional ou inversa. O CPC nos artigos 133 a 137 prevê um procedimento específico para possibilitar mediante a verificação de fatos e provas observados os fundamentos do contraditório a apreciação pelo juiz então do pedido de desconsideração. O CPC era omisso, deixou de ser, a CLT é omissa, continua a ser e nós precisamos decidir se nós vamos aplicar essa norma ou essas normas do Código de Processo Civil no processo do trabalho e de que maneira. Justificativa, já preocupava a jurisprudência a falta de normas fixando um procedimento para o momento do incidente, compreendendo a iniciativa, quem é que pode, a forma de estabelecimento do contraditório, a realização de provas, a necessidade de decisão fundamentada e recurso. Então, tudo isso havia em relação ou melhor, havia em relação a tudo isso verdadeira omissão e o juiz muitas vezes, principalmente no processo do trabalho, simplesmente com uma canetada desconsiderava a personalidade jurídica sem nem ouvir outra parte e sem dar a decisão fundamentada. Há uma omissão na CLT, então, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas ele é compatível com os princípios da segurança, do contraditório e da ampla defesa, princípios que norteia, que norteiam, é todo o sistema processual, não apenas o de trabalho, qualquer um deve ser norteado por isso. A emenda 45 de 2004 teve uma preocupação muito grande com a celeridade, porque se pretendia efetivação. E agora, a preocupação não é apenas com a celeridade, é de compatibilização da celeridade com a segurança, de compatibilização da celeridade com a unidade, porque, caso contrário, nós vamos ter uma decisão celere, mas se cada vara decidir de uma maneira, não haverá segurança, não haverá estabilidade. Se cada turma de um tribunal decidir de uma forma, e às vezes, até quando muda o quórum, no mesmo dia, não vai haver, de qualquer maneira, efetivação. Vai ser difícil até uniformizar. Então, é preciso que se tenha uma compatibilização desses princípios. Então, no conflito entre celeridade e simplicidade que caracterizam o processo do trabalho e a segurança e a ampla defesa caracterizam o novo CPC, nós precisamos harmonizar esses princípios. É preciso. Então, fazer o quê? Aplicar o artigo 15 do novo CPC no tocante à aplicação subsidiária e supletiva no processo do trabalho, aqui no caso é apenas a subsidiária pela total omissão da CLT, porque existe compatibilidade. O que se quer no processo do trabalho é a mesma coisa que se quer no processo civil. Segurança, estabilidade, unidade, mas, ao mesmo tempo, a gente também quer, dentro do processo do trabalho agora, especificamente, a celeridade e a simplicidade. Então, vamos harmonizar esses princípios e ver de que maneira a melhor forma de fazer com que possa dar segurança ao jurisdicionado, mas, ao mesmo tempo, fazer com que esse processo ande rápido. Então, a suspensão do processo, o prazo de 15 dias para o contraditório, que está no novo CPC, a coleta de provas, a decisão fundamentada, tudo isso é necessário. A segurança e a ampla defesa, não importa se é no processo do trabalho. Qual é o problema de você esperar 15 dias ou um pouquinho mais, mas definir aquela situação e o processo caminhar reto dali para frente? O processo é um caminhar, o processo é organização de demanda. É apenas isso. Para que não vire um caos, você organiza a demanda. Agora, se o processo começa a ir para o lado esquerdo, para o lado direito, vai e volta, ele não vai cumprir a finalidade dele, ele não vai ser um conjunto de atos tendentes a permitir uma decisão e uma efetivação da justiça no futuro. Então, vamos decidir logo essa questão e, dali para frente, a gente continua já sabendo quem vão ser as pessoas que vão responder por isso. Qual é o problema de fazer isso? Qual é o problema de perder 15 dias? Nenhum. Aí eu vou dizer que não é compatível com o processo do trabalho só porque o legislador estabeleceu 15 dias? Não é compatível com o processo do trabalho porque agora exige decisão fundamentada e a CLT nada diz, então não precisa na CLT, não precisa no processo do trabalho fundamentar? Desculpa, é asneira pensar isso. Cabimento. No CPC é cabível na fase de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Na justiça do trabalho, no processo do trabalho, é cabível nas fases de conhecimento e execução e na execução fundada em título extrajudicial. Legitimados, parte do Ministério Público, quando, o Ministério Público, no caso, quando o Licober intervir no processo. Pelo novo CPC não cabe desconsideração de ofício. Na justiça do trabalho, na fase de conhecimento, o Legitimado são a parte e o Ministério Público o trabalho. E na execução, cabe no processo do trabalho a execução de ofício. E cabe por força do artigo 878 da CLT. A instrução normativa número 39, inclusive, ela dedica um dispositivo exatamente a essa interpretação de que na execução pode ser determinada desconsideração de ofício, ao contrário do que consta do CPC. Então, isso é que é bom. Essas aplicações subsidiárias e supletivas são ótimas. Pelo seguinte, a gente aproveita o que é bom do processo civil e joga fora o que não presta. É simples assim. Não há segredo em relação a isso. E sempre nós fizemos dessa maneira. Agora, quando a CLT dispõe sobre um determinado assunto, de uma determinada maneira, esgota o assunto, aí a gente não tem como aplicar o CPC, porque nós estamos dando um regramento diverso. Mas na omissão, é uma beleza. A gente pega e transforma o Instituto num verdadeiro Instituto de Processo do Trabalho. Momento do incidente. Se a desconsideração for pedida na inicial, o incidente é dispensado. Basta citar o sócio ou a pessoa jurídica. Em momento ulterior, até mesmo na execução por cumprimento de sentença por título extrajudicial, o juiz deve citar o sócio ou a pessoa jurídica para pronunciar seu respeito em 15 dias, e aí requerendo, então, as provas que entender cabíveis. E o próprio juiz pode determinar a realização de provas, evidentemente. A execução pode ser direcionada ao patrimônio do sócio, ao patrimônio da pessoa jurídica, mesmo que não tenha um constado do título judicial por meio do incidente de desconsideração. Pressupostos, deve o legitimado demonstrar o preenchimento dos pressupostos para desconsideração. E aqui, agora, o momento onde chega toda aquela parte inicial de direito material. É ali que vão ser demonstrados, através daquelas noções, que se vai demonstrar ao juiz o porquê da desconsideração. E é preciso conhecer, senão ninguém vai conseguir demonstrar nada. O mesmo procedimento deve ser adotado no processo do trabalho. Instrução, decisão e recurso. A instauração é dispensada se a desconsideração for pedida na petição inicial. Lógico, já na petição inicial você já está postulando a desconsideração. Instaurado o incidente, o processo fica suspenso. A suspensão tem por fim propiciado a defesa do sócio da pessoa jurídica, a instrução do incidente com realização das provas. Concluída a instrução, o incidente recebe então decisão fundamentada. Essa decisão é uma decisão evidentemente interlocutória, no processo comum cabe recurso de agravo de instrumento, no processo do trabalho não cabe esse recurso. Nós não temos o recurso imediato das decisões interlocutórias. Tem que aguardar o desfecho do processo para como preliminar de recurso mais adiante do recurso ordinário do agravo de petição postular o que tiver que ser postulado. se proferida a decisão pelo relator no tribunal, ou seja, originariamente, originariamente não, perdão, em recurso da decisão. Vai ser muito difícil o relator originariamente fazê-lo. Nada em direito é impossível. Então, nada impede que originariamente aconteça alguma situação que permita ao relator, mas, de regra, vai ser sempre em recurso que o relator vai se manifestar pela primeira vez autorizando o que não foi autorizado antes. E aí, cabe agravo interno, senão, não vai ter recurso, porque é uma decisão interlocutória. Peculiaridade do incidente no processo de trabalho. Da decisão no incidente, no conhecimento, não cabe recurso de agravo de instrumento, a decisão vai ser reapreciada em momento oportuno da decisão final através de recurso ordinário. Na fase de execução, o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para apresentar defesa, que prescinde de prévia penhora de depósito, consequentemente de embargos de execução e a reapreciação será em agravo de petição. Nos termos da Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, no recurso de agravo de petição, inexiste necessidade de depósito recursal para o reexame dessa decisão. Conclusões. Na Justiça comum prevalece a teoria maior da desconsideração, que aplica menor nas relações de consumo ambiental e outras que a exijam. Na Justiça do Trabalho prevalece a teoria menor objetiva da desconsideração. O incidente de desconsideração previsto no novo CPC é aplicável em qualquer fase do processo e também no processo do trabalho. Na fase de conhecimento, legitimados são à parte o MPT e na de execução pode ser determinada de ofício pelo juiz por aplicação do artigo 878 da CLT que é expresso a respeito e não pode ser descartado. Para a desconsideração exige-se, como sempre, decisão fundamentada, a jurisprudência antes do novo CPC já vinha se encaminhando nesse sentido, mas é bom sempre o legislador dizer, porque afasta qualquer dúvida, é como se afastasse 20 anos de discussão. Na Justiça comum da decisão cabe agravo de instrumento, na do trabalho, dependendo da fase, a decisão será reapreciada em recurso ordinário ou agravo de petição e se proferida pelo relator no tribunal caberá agravo interno. caminho, então, para o fim, agradecendo o convite da ministra Peduzzi. Já me foi dado o cartão não vermelho, ainda era amarelo, mas eu devo ter gastado nesse período o tempo que me restava e fico à disposição para qualquer dúvida, se por acaso eu tiver condições de tirá-la. Muito obrigado. Agora só não pode dizer bom dia a todos. Mas a questão, nós dividimos as nossas tarefas e eu, naturalmente, democraticamente, deixei para falar por último uma questão. E é verdade, para exatamente não querer cansá-lo demais com relação às nossas questões e aquilo que nos foi pedido para falar sobre essas inovações do código de processo, do novo código de processo no direito de trabalho, no processo de trabalho. Sobretudo nós, que somos juízes do século passado e que insistem em estar na jurisdição nesse século, no século XXI, com essas mudanças todas. E se eu disser que eu comecei no código de 39, vocês vão achar um pouco jurássica a história. Mas foi isso mesmo. Quando eu estudava era o código de 39, depois veio o código de 73 e agora o código de processo civil de 2015. É claro que eu não peguei os códigos estaduais nem a consolidação de ribas, mas... E nem as ordenações do reino. Mas, na realidade, tudo isso... É o 737, que é do Ribas, que é de mil... O código comercial nós pegamos. Pegamos. De 1850 ainda. Então, na realidade, o que nós temos aí é com relação a essas mudanças que o código de processo trouxe para a nossa atuação e que nos seguirá para a vida. Essa mudança de paradigma. Houve uma mudança de paradigma seríssima. E essa mudança de paradigma não é de agora. Quer dizer, ela não vem com o desfecho do código de processo. É um anseio de toda uma sociedade que clama por uma mudança com relação à atuação do poder justiciário no mundo. E nós temos aqui uma coisa incrível, que é a herança que nós temos do processo. Quando se fala em processo, e quando se falou em processo pela vida inteira, tinha-se a noção de uma lerdeza e ineficiência. Nós temos como cultura toda a história da interpretação da norma jurídica para a aplicação no caso concreto. E é verdade, nós vamos falar isso depois que a humanidade começa a se transformar em uma sociedade de direito. Porque, primitivamente, era senhor e servo. Ou escravo ou servo. E esse domínio era exatamente pela força, é verdade. e quando a sociedade se torna uma sociedade de direito, começam as normas objetivas para arregrar uma sociedade que tem direito, em que nós estamos tratando de direitos, direitos subjetivos, direitos objetivos, enfim, direitos sociais. E cada vez crescendo mais essa nossa gama de relações complexas na sociedade, que precisa ter uma solução para definir conflitos. Então, nós somos pacificadores de conflitos. E a função do judiciário é uma função de pacificação social. E essa é a verdadeira função do poder judiciário. Não é solucionar imediatamente o conflito. Isso é a obrigação primeira. Mas a finalidade do poder judiciário é um agente do Estado responsável pela pacificação de conflitos. Então, toda essa questão nós temos como história, primeiro, as regras de interpretação da norma jurídica. Partimos de um positivismo clássico, em que o juiz era a boca da lei, não podendo nem modificar a força, nem o rigor. E o próprio Montesquieu depois diz, olha, aquilo que eu disse a Lourdes, que o juiz era a boca da lei, tipo, mais ou menos, é preciso que haja uma interpretação. E aí começa uma flexibilização do positivismo puro. E essa que vai culminar com a busca do neopositivismo, ou seja, uma interpretação da causa final. Isso em 1925, um processualista, James Goldschmidt, que disse o seguinte, olha, é preciso que nós tenhamos algo que possa interpretar a lei segundo a teleologia. a causa finales. E isso, porque o positivismo puro não era suficiente para responder a todas as questões. A lei pura não pode responder a tudo. É preciso que haja uma coisa chamada interpretação. Para poder aplicá-la ao caso concreto com aquelas modificações que são exigidas. e o próprio neopositivismo torna-se com um tempo insuficiente para poder responder a tudo também. Porque a simples interpretação não era o bastante. E hoje nós temos, dentro do direito processual, um constitucionalismo. Quer dizer, a adequação de tudo isso aos princípios fundamentais. e toda essa solução do poder judiciário vem de uma coisa chamada indagação com relação à estrutura. Porque nós tivemos, nesse período todo, uma ineficiência absoluta do poder judiciário nos séculos anteriores. de modo que toda a questão de direito era solucionada ou era, vamos dizer assim, entregue aos herdeiros e sucessores do titulado do direito material. Porque não era contemporâneo ao fato controvertido. E esse anseio social, ele começa na segunda metade, aliás, na primeira metade do século XX. e talvez a grande mudança foi o pós-guerra. E culmina, em 1950, com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que traz exatamente um princípio da razoável duração do processo, para modificar exatamente o questionamento. e que foi repetida pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1972. Mesmo. E que foi, bom, ratificada por nós em 1972, e que teve, naturalmente, na época do regime militar, mas só veio a ter, vamos dizer assim, eficácia e chamar atenção quando ela é elevada a categoria de preceito constitucional com o quinto de 78. Mas é da Convenção Americana de Direitos Humanos que nós começamos a ver grandes mudanças com relação ao aspecto da atividade judicial. E isso começou, culminou com as reformas processuais de 1994. E foram permeando até a emenda constitucional 45. e agora, naturalmente, com a eficiência ou eficácia dessas mudanças com relação ao processo. E nós, no processo de trabalho, temos a história de que, em 1943, quando adotada a CLT, a inovação processual foi absoluta, rompeu com paradigmas da formalidade. Vigente o código, recém vigente o código de processo de 1939, nós temos uma CLT com princípios de informalidade, oralidade, concentração, toda essa voltada para uma prestação judicial mais séria. Exatamente, já demonstrando a própria mudança do paradigma, porque, em 1943, já tinha vindo para cá, e nós recebemos uma influência muito grande do Liebman, que muda a escola processual, que vai culminar no código 73 de um discípulo dele, que era o Buzayde. Mas o tempo que nós levamos para adotar medidas eficazes de solução de conflito foi impressionantemente demorada. Mas, é claro, foi uma evolução. E o processo hoje, existe uma cobrança. Qual é a cobrança? De ele ser rápido e bem feito. E que não cause, nem... Quer dizer, que diminua o trauma causado pela atuação do Estado. Porque o Estado, quando atua no processo, ele atua como uma autoridade da própria situação de Estado mesmo. E, do momento que ele atua com essa autoridade, ele causa uma coisa chamada trauma. Porque não dá para julgar empate e condenar o escrivão nas custas. Mesmo embora fosse naturalmente a solução mais sábia. Alguém irá ser vencedor e o outro será vencido. E esse vencedor e vencido é preciso que saiam daquela relação traumática cientes do que aconteceu, sabendo o que aconteceu. Por isso que a mudança do processo vem nesse anseio. E criando situações, primeiro, retirando uma coisa chamada surpresa, dando conhecimento aos interessados, aos partícipes da relação processual, o que está acontecendo, o que se passa. de modo que cada ato processual tenha uma coisa chamada de o process of law. Ou seja, o devido processo legal manifestando a cada ato processual. E a cada ato processual, porque processo é alguma coisa, é interessantíssimo, na medida em que eu, por exemplo, quando ajuizo uma ação, eu sei o que vai acontecer, sei quais são os passos do procedimento ordinário, do procedimento sumaríssimo. A fase postulatória, a fase instrutória, a fase decisória, cada ato processual será subsequente e cada ato processual é previamente conhecido. Então, tudo que for diferente, ou tudo que for acontecendo, é necessário que as partes tomem conhecimento. E dizia-se assim, bom, mas na inversão do ônus da prova, será que ninguém sabe que a aptidão da prova leva? Eu também entendi assim, dizia, olha, peraí, todo mundo sabe o que é a aptidão da prova, sabe naturalmente a dificuldade da prova, mas nós temos princípios. Mas a questão é exatamente essa, todo ato processual não pode ser um ato processual que não tenha um conteúdo, pelo menos, previamente conhecido e que as partes tenham noção do que vai ser feito. A questão da inversão do ônus da prova era exatamente isso. Eu sabia o que... E na inversão, o que acontecia com relação à inversão? Por uma questão de aptidão da prova, demonstrava-se que, e o exemplo clássico era aquele de uma das partes ter um avião um avião, por exemplo, e a prova está no alto de uma montanha, num campo de pouso. Não vai exigir do camarada que vá subir a pé para buscar aquilo ali que o outro tem muito mais facilidade para trazer. Então, a questão da própria inversão, mas é preciso que as pessoas saibam, olha, estou invertendo antes da prova porque há uma aptidão melhor para que uma das partes a cumpra em detrimento da outra. No caso do processo de trabalho com relação ao vale-transporte, que, inicialmente, nós entendemos o quê? O ônus da prova é do empregado. Então, nós dizemos o seguinte, em sendo o ônus da prova do empregado, ele teria que demonstrar que havia necessidade do vale-transporte. Quando, na realidade, quer dizer, até a própria regra geral de experiência demonstra que, o trabalhador tem muito mais necessidade porque não mora do lado da empresa. Morar do lado da empresa é uma exceção à regra geral. Em sendo uma exceção à regra geral, é muito mais razoável que aquele que está alegando a desnecessidade venha demonstrar que não há o preenchimento dos requisitos legais. Mas, isso é uma questão de evolução das próprias regras de direito, no sentido de que, tanto o positivismo quanto o neopositivismo, foram insuficientes para regular na totalidade a interpretação da regra jurídica. E, assim, nós tivemos com essa evolução toda a questão vinda do pós-guerra com relação às alterações do processo, no sentido de ele ser mais célere, mais justo, e que haja, naturalmente, uma contemporaneidade ao fato controvertido, e que, naturalmente, retire com a prestação jurisdicional todo e qualquer trauma da solução terceira, ou de uma solução de alguém que não é autor ou autonomamente responsável por aquela situação jurídica. para isso, nós temos, no novo código, algo chamado subsidiariedade e supletividade, como prevista no artigo 15 do Código de Processo. Nós tivemos na CLT exatamente o seguinte, ela não era completa, não examinava absolutamente todos os institutos de direito processual, por isso que, subsidiariamente, se aplicava o Código de Processo Civil e, na execução, a lei de execução fiscal. Já no novo Código de Processo, cria uma inovação trazendo a supletividade como como um elemento de complementação da própria regra jurídica do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, em relação à atividade jurisdicional. e uma das questões mais importantes se trata da atuação do juiz através da fundamentação da sentença, como previsto no artigo 489 do novo Código de Processo. Isso trouxe uma paranoia na própria atividade jurisdicional que entendeu que isso era uma intervenção esdrúxula na atividade jurisdicional de modo a limitar algo chamado convicção. E isso provocou, naturalmente, uma série de interjeições nesse tipo de atuação. Se se aplicava o artigo 489 do Código de Processo novo ao processo do trabalho. Tanto isso provocou que as próprias associações de magistrados ajuizaram, primeiro pretenderam que houvesse o veto pela Presidente da República na ocasião desse artigo do Código de Processo. A Juf, a Namatra e a MB fizeram manifesto nesse sentido para que houvesse o veto pela Presidente da República, que terminou não existindo. E, posteriormente, a própria Namatra entra com uma ADIM no Supremo com relação até a própria Instrução Normativa número 39 do Tribunal Superior do Trabalho, como se fosse, naturalmente, uma invasão da competência legislativa. E, na realidade, ali não trata-se de uma norma legal, apenas uma orientação não exaustiva do caminho a seguir com relação às novas regras processuais. E, de fato, o que ocorre é exatamente o seguinte. Qual o conteúdo de uma decisão? Relatório, fundamentação e conclusão. Todos nós sabemos disso de cor e salteado. O relatório não vem de agora. Ou os requisitos de uma decisão, relatório, fundamentação e conclusão. desde as ordenações filipinas, embora não tenhamos sido contemporâneos, nas ordenações filipinas, havia a estrutura da sentença com esses mesmos requisitos. E ali se obrigava, sob pena de unidade, que o juiz observasse plenamente esses requisitos da sentença. tanto isso é verdade que as ordenações vieram até o início do século XIX no Brasil, ainda vigendo no primeiro reinado, que há um decreto do Dom Pedro I determinando que os juízes e o tribunal da relação observassem as regras contidas de conteúdo da sentença. e aquele rigor formal inicial foi relativizando através dos tempos. Só para ultrapassar essa fase histórica, mas na década de 50, há decisões anulando sentenças por falta de relatório, que depois, mitigada ou flexibilizada, já deixava se passar. De modo que agora volta a um conteúdo mais formal no sentido, olha, é preciso que eu diga às partes o que está acontecendo. Sabem por quê? O relatório talvez seja uma das partes mais importantes da sentença. É verdade, além da fundamentação e da conclusão. Mas o relatório é onde o juiz, ao sentenciar, examina todo o conteúdo da relação jurídica desenvolvida. Porque, quando ele faz o relatório, ou quando ele estabelece o relatório, ele já tem um conteúdo de toda a questão deduzida em juízo, pela inicial e pela defesa, e também pela prova produzida. Terminando o relatório, ele está apto a dar sentença. Isso sempre disseram. Aqueles do Rio de Janeiro vão ter oportunidade de conhecer a juíza Ana Brito da Rocha Acker, uma das grandes, vamos dizer assim, pensadoras de direito numa época em que havia uma inibição da própria liberdade. E ela foi uma das grandes lutadoras nesse sentido. E ela sempre dizia que não há sentença sem relatório. E o relatório, ele passou, numa determinada época, a ser algo inexistente no processo. Porque todo relatório da sentença era assim, vistos, etc. Trata-se de reclamação trabalhista na qual o autor qualificado inicial pretende os títulos enumerados a folha estal. Ou as folhas, ou de folhas. Regularmente citado, o reclamado defende-se pelas razões de folhas. Não põe nenhum número para não ter trabalho. Prova produzida, as partes rejeitam as propostas de conciliação e, em razões finais, se reportam aos elementos dos autos. É o relatório tudo visto e examinado. Nada visto, nada examinado e não é o relatório. Se for ter um pouco mais de gornula a decisão. Porque do relatório, e nós aqui, quando fazemos, às vezes nós temos 17, 18 temas recursais. E, quando vamos examinar, nós fazemos um relatório para cada tema. Que nos dá segurança para decidir. Eu sei qual é a pretensão e sei qual é, porque aqui é muito mais fácil. Vou dizer, mais fácil no sentido de que o nosso mundo está voltado ao direito e não mais ao fato. Então, nós analisamos aqui a violação. ou a divergência. Então, temos um conteúdo. Mas cada tema é precedido de um relatório. Cada tema é recursal. Então, o relatório, ele tem uma importância na medida que eu sei com a petição inicial o que ele está pretendendo. Sei que, com a defesa, o qual foi a resistência ao pedido para estabelecer uma coisa chamada, e usando Alites Contestáceo. Alites Contestáceo. análise da prova. Então, o relatório tem esse conteúdo. Não é aquela coisa que dizem, olha, isso é inútil o relatório. Ninguém lê. Não é verdade. O relatório é muito mais para aquele que sentencia do que para o terceiro. E as decisões, elas precisam... A primeiro conteúdo da decisão é uma coisa chamada clareza. As ordenações do reino, as filipinas, que nós tivemos mais afinidade com ela, como requisito da sentença também, era a clareza e determinação. E isso foi para o regulamento o 737, que é a consolidação do Ribas, e se manteve em toda a sequência. Hoje não é mais regra legal, clareza e determinação da sentença. Mas, na realidade, a sentença tem que ser clara. Eu não faço uma peça com a erudição para que eu mesmo possa me deliciar com aquilo. A peça processual é para o leigo. É que nem o cara chega e diz assim, como é? E aí? Ganhou ou perdeu? Eu falo, não sei, mas que está bonita, está. Mais ou menos isso. Porque é algo que não se tem noção do que nós fazemos. E quantas vezes a gente faz isso? Uma peça com uma erudição absoluta que a gente se delicia com aquilo, acha o máximo. E, no entanto, ela não tem a clareza suficiente para poder resgatar esse princípio maior da sentença, que é retirar o trauma. E retirar o trauma é exatamente, passado o relatório, algo chamado fundamentação. A maior proeza do juiz é quando a decisão dele agrada o vencido. Não vão querer que isso aconteça sempre porque é uma utopia. Mas, na realidade, é exatamente isso. Eu fundamentei. Olha, eu perdi, mas que o cara examinou, examinou. E a fundamentação tem essa característica. E hoje, no 489, como requisito da própria fundamentação, nós temos, primeiro, a indicação de todo o tema que eu estou enfrentando. Porque não se considera fundamentada aqueles seis itens do artigo, do parágrafo primeiro do artigo 489. ou seja, a que se limitar à indicação, à reprodução, à paráfrase de ato normativo, a paráfrase, o que vem a ser a paráfrase, é a famosa tautologia. A paráfrase é eu repetir a norma legal com outras palavras. Eu repetir conceitos com outras palavras. E isso era muito comum nas decisões. Logo, eu não estava enfrentando o tema controvertido. Eu preciso enfrentar o tema e decidir. Essa história daquele versinho dos embargos de declaração, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos com que a parte impugna o pedido. Não há omissão, não há contradição, nem obscuridade, logo, rejeita os embargos. Não é mesmo? Não é nada disso. O juiz está obrigado. Para isso, ele é regiamente pago. Para responder às provocações, para responder às indagações. E essas indagações, elas dizem respeito exatamente à fundamentação que há que ser precisa enfrentamento de toda a questão controvertida. E, passando para o termo da conclusão, só para adiantar, porque a questão é exatamente a seguinte, tem omissão na CLT de modo a aplicar o artigo 489 do Código de Processo, já que a CLT, no artigo 832, ela estabelece os requisitos da sentença? Na realidade, estabelece, sim. O 832 repete o antigo 458 do Código de 73 e repete o 93.9 da Constituição Federal. Mas não desce aos pormenores que tratam o 489, explicitando cada um dos requisitos, qual o conteúdo de cada um dos requisitos. Logo, omite a CLT com relação ao conteúdo dos requisitos. por isso que a fundamentação da sentença tem que ver exatamente com retirar o trauma. É essa a nossa função maior, pacificar imediatamente o conflito social. E vários requisitos se somam a esse da própria fundamentação da sentença como inserido no 489, que é a questão da própria conclusão ou do dispositivo. Dispositivo é um outro erro que nós cometemos durante muitos anos e era realmente indagado se estaríamos de fato voltados a um dispositivo ou uma conclusão da decisão como quer a norma legal. E nós tínhamos como conteúdo e a prática demonstrava que o juiz quando dava sentença dizia assim jogo procedente pedido ou procedente empate pedido nos termos da fundamentação supra que faz parte integrante do deciso. Logo o cara chegava e ia para a fundamentação supra e ficava perdidíssimo ali porque na fundamentação supra muitas vezes não tinha conclusão. exatamente não tinha conclusão. E aí havia dispositivo e quem faz coisa julgada é o dispositivo todos nós sabemos e onde estaria a coisa julgada material aí ou mesmo que for mal. Dispositivo é o conteúdo da decisão o efeito da própria atividade jurisdicional está na conclusão. Quando nós elaboramos um artigo nós chegamos no auge e dizemos depois considerações finais é a conclusão que é o resumo exatamente daquilo que foi tratado. E a conclusão é exatamente o seguinte qual o efeito daquilo tudo qual a decisão e a conclusão também retira o trauma. E esse conteúdo que se soma à questão da própria estrutura da sentença é a mudança do paradigma com relação ao posicionamento do judiciário. O que se exige hoje do judiciário é algo chamado coerência e previsibilidade. E a coerência e a previsibilidade significa dizer nós estamos numa sociedade em que as relações jurídicas e sobretudo essas relações sociais elas se manifestam muitas vezes de uma maneira bem explícita e se repetem. Não é crível e não é justo que a atividade judicial seja equiparada àquilo que a gente faz toda semana. a megacena tenta ganhar na megacena. Atividade judicial não é não tem essa finalidade. Não pode ser loteria. E nós tínhamos numa determinada época isso daí foi muito mais crescente em face desse princípio absoluto da liberdade de julgar da liberdade intelectual do juiz a questão exatamente seguinte. O advogado ficava naquela de saber qual era a vara ou junta de conciliação e julgamento que ia cair à causa dele. Porque se caísse na A ele ganharia se caísse na B ele perderia. Se ele fosse um advogado que convivia nos fóruns trabalhistas o que ele fazia? Caía na vara A ele desistia. Ou seja deixava arquivar e entrava com uma reclamação no dia seguinte para poder cair. E houve casos no Rio de Janeiro que os caras entravam com cinco reclamações iguais ao mesmo tempo para escolher a vara que melhor lhe conviesse. Até que houve provimentos da corrigedoria regional no sentido de evitar isso. Falaram prevenção sim o próprio CPC depois mais tarde vem alterar exatamente porque via esse tipo de coisa a direção a escolha da distribuição captação maliciosa de competência que foi denominada posteriori. Por quê? Porque era uma loteria e assim era no tribunal dependendo da turma que caísse o recurso puxa vida. Aí vem o Código de Processo Civil e cria o incidente de uniformização de jurisprudência repetido pela consolidação das leis do trabalho determinando que os tribunais uniformizassem a sua jurisprudência. Isso o 896 parágrafo terceiro com a alteração legislativa de 1998. Mas, na realidade, quem é que uniformizava a jurisprudência? Porque era provocação. O juiz não tinha interesse em uniformizar a jurisprudência e as partes também não porque se eu provocasse a uniformização de jurisprudência como diz o gaúcho periga julgarem contra. ou seja, uniformizarem contrariamente ao meu entendimento. E, mantendo o status quo, o que vai acontecer? 50%. Não é mesmo? Então, eu tenho chance de 50% de ganhar, dependendo da distribuição. É justo esse tipo de comportamento? Absolutamente não é. Por isso que a própria sociedade e a própria estrutura pede, clama por uma coisa chamada previsibilidade e coerência. E como é que eu vou ter previsibilidade? Migrando também de algo chamado a civil law absoluta para uma simbiose com a common law. Cada vez mais estamos chegando a common law. Ou seja, a cultura dos precedentes. Por que a cultura do precedente? que horripila tanto o juiz dizer que vou ficar agora cumprindo com aqueles caras que eles velham indecis de lei de cima? É ruim, não é mesmo? Eu vou tirar aqui a minha liberdade para poder ficar sendo só um mero consolidador de precedentes? Não se trata disso. e essa é a grande questão. A cultura do precedente cria algo chamado previsibilidade. A justifrudência até então nunca tinha sido fonte do direito. Por que não era fonte do direito? Por causa da cultura, pela liberdade intelectual de julgar. Entendia-se que a liberdade intelectual de julgar era o juiz julgar segundo sua íntima convicção. Inicialmente com a fundamentação não tão clara, não tão precisa. As legislações modernas exigiam, não, o senhor tem a sua livre convicção, mas tem que motivar. E a motivação vinha capenga. Capenga no sentido de o volume de processo, a quantidade imensa, a massificação da prestação judicial, obrigava que se abria um pouco mão da fundamentação para poder dar conta da quantidade que era submetida. E essa ausência mais absoluta de motivação fez com que a imprevisibilidade tivesse cada vez mais presença nessas relações. De modo a que, com o mesmo fato, o mesmo direito, um ganhava, outro perdia. Se repetindo sucessivamente. E essa ida na busca do precedente, não como regra, mas como conteúdo de uma fundamentação do processo, é exatamente a resposta de que temos temos que construir uma interpretação da norma legal que seja, pelo menos, objetiva, que possa responder por aquela questionamento. E toda vez que houver maior previsibilidade, haverá, ipso facto, uma diminuição de algo chamada litigiosidade. Porque, do momento em que eu tenho uma previsão do que vai acontecer, eu não me arrisco. Eu só me arriscarei sem consequência, se puder obter uma resposta também sem consequência. podendo exatamente deixar para a sorte o êxito ou o insucesso de uma pretensão. E todos nós estamos vivendo uma mudança desse paradigma no sentido de que os precedentes possam ser o norte de uma nova conquista, de uma nova autoridade da sociedade nas suas relações intersociais. E essa presença da previsibilidade nos precedentes determinará, com certeza, uma mudança do conteúdo da sociedade brasileira. E nós temos outra coisa também, exatamente o seguinte, os precedentes eles nascem de uma repetição de casos idênticos. E o precedente nasce do primeiro grau de justiçao, porque ele só se aperfeiçoa quando o debate está sendo cada vez maior, cada vez mais profundo sobre esse tipo de conduta. muito bem, vamos terminar, porque hoje os senhores estão terminando o curso de formação inicial, que é um marco para todos na carreira dos senhores, e essa é uma grande mudança também do paradigma com relação ao aspecto da atividade judicial, porque nós, por exemplo, eu, quando tomei posse, já que sou mais antigo daqui, quando tomei posse como juiz, fui no dia que eu cheguei no tribunal, que me deram posse, e falaram assim, agora o senhor vai lá na corrigidoria, eu fui na corrigidoria, e falei, e quando eu pego no emprego, o cara falou assim, olha, a porta da audiência, da junta, está aberta, o senhor está atrasado uma hora. E eu peguei no tranco, sabe o que é pegar no tranco? Fui fazer audiência. Então, esse contato dos senhores com a atividade acadêmica, e a própria escola de magistratura, é uma agradável sensação de que eu estou ingressando em uma carreira que vai me ocupar o resto da vida, mas que naturalmente será algo que motivará os senhores para sempre. E a escola, para mim, também foi uma grata satisfação quando eu aqui estive, de demonstrar e de ver a mudança do próprio juiz na sua carreira como tal. e espero que os senhores na magistratura encontrem realmente a realização pessoal e que sejam, de fato, muito felizes. E que, daqui a vários anos ou décadas, como é o nosso caso, de nós três aqui, há várias décadas, dizer, está valendo a pena, valeu a pena, e continuará valendo, porque é uma missão das mais significativas e das mais consagradoras de dizer que estamos fazendo algo por uma sociedade melhor. A vocês, felicidades, um grande Natal, um ano novo muito feliz e uma carreira brilhante. É o que eu espero. Eu pedi ao ministro Aloysio que me desse dois minutos para tocar em dois pontos que eu considero muito importantes, além de toda a importância do tema que o ministro Aloysio expôs, e é uma coisa que, quando chega no TST, eu fico irritado, irritado, quando chega aqui, que nós não temos como resolver. É a tal da prova dividida. Não existe prova dividida. Por favor, não existe. Isso é uma falácia. Alguém vai empatar o jogo dois a dois, tem duas, três semanas do lado, dois a dois, o juiz declara empatado? Como dividir da prova? O ônus da prova, distribuição no encargo, é clara no código de processo. Quem tem o ônus da prova, prova. Quem não tem, não precisa contraprovar. Alguém diz, ah, o reclamante disse que trabalhava de oito às doze, a reclamada disse que o reclamante trabalhava de oito às doze, quatorze às dezoito. Então, ela opôs um fato impeditivo. Que fato impeditivo? Ela se defendeu. Ela não opôs fato impeditivo, modificativo, nem instintivo do direito. Eu vou inverter o ônus. Já chegou aqui, assédio moral. Duas testemunhas do reclamante disseram que havia assédio moral. Duas testemunhas do reclamante disseram que não havia assédio moral. Portanto, o ônus da prova é do reclamante. É muito fácil. O reclamante se desencubriu do ônus da prova dele. Ele provou. Se o outro negou o fato, ele não tem que ir contra a prova. Estou dizendo que isso aqui é o meu entendimento. Não vou dizer que eu entendo do tribunal. Como resolver isso? Primeiro, o ministro da Luz já falou. Distribui o encargo. Quem tem o encargo da prova? A parte sabe. No processo civil é muito comum. No processo de trabalho, não. O juiz, às vezes, não sabe nem o processo que está na frente dele. Entrega para o advogado dominar o processo, como eu falei há pouco. Como se faz isso aí? Distribui aptidão. Quem tem aptidão para aprovar? Normalmente, é o reclamado que tem os meios de prova. Ou, então, aplica verossimilhança. O princípio da verossimilhança. Qual é a melhor prova? Eu valoro a prova. Eu tenho a persuasão. Agora, o ministro Aloysio falou mais uma outra coisa aqui fundamental. Livre de que são? Acabou. Me dá os fatos que eu te dou o direito? Acabou. Eu digo no sentido de que o juiz está, é livre, não é livre nada. Ele forma a convicção judicial à luz das provas produzidas. Ele não pode dizer assim, conforme a prova produzida, que prova, meu amigo? Que prova? Ainda coloca assim, folhas, aí você vai lá, está, depoimento das partes, folhas, que prova? Você tem que dizer qual é a prova que lhe formou o convencimento. que a parte tem que saber, como o ministro Aloysio mencionou, qual foi a prova. Então, eu fico, claro, a jurisprudência dos tribunais, prova dividida, cabe o ônus da prova quem tem. Tudo bem, mas ele distribuiu esse ônus da prova só na sentença ou no tribunal. A parte não sabia que ela tinha o ônus de provar ou de contra-provar, mas é a lei que diz que prova os fatos constitutivos, o outro prova os fatos de modificativo extintivo do direito. E aí, se tem uma testemunha no lado do outro, uma está mentindo. Uma delas está mentindo. Há assédio, outra não há. Careação aqui. Vem cá, as duas. Cara a cara aqui. Quem está falando a verdade aí? Está mentindo? Te retrata. Isso aqui é importante. E outra também, só para finalizar, ministro Aloysio, parabéns a vossa serança pela palestra. E ao ministro Alexandre. O código aí, no 489, parágrafo, não sei qual, diz assim, no dispositivo, o juiz resolverá os pedidos. Não é mandar lá de acordo com a fundamentação. Não vamos nem falar em questão de coisa julgada horizontal, não sei o quê. Tem que dizer o que o cara ganhou e o que ele perdeu. Para ele saber com segurança o que foi a decisão judicial. Era só isso, ministro. Aproveitando aqui, apenas para cumprimentar a vossa excelência pela palestra. Obrigado. A moçada aí já está toda preparada. Tudo bem, vai lá. Rapidamente, eu não vou falar muito, não. Aliás, eu vou falar bem pouco. A respeito exatamente dessa questão da prova, e até para tranquilizar vocês no futuro, já me deparei com a seguinte situação. um determinado sujeito trabalhava numa loja em Shopping Center e ele dizia que ganhava, além do salário fixo na carteira, por comissão. E me apresenta três testemunhas que eu ouvi. E as três firmes no sentido, fiz os depoimentos pessoais, inquirir, as partes, etc. O preposto do empregador disse que ele não recebia comissão de jeito nenhum, que ninguém recebia na loja comissão, que era só preço fixo, o salário fixo, todos os trabalhadores eram assim, os livros demonstraram isso, etc. A outra parte, dizendo exatamente o contrário, as três testemunhas do reclamante foram firmes no sentido de que havia comissão e as três testemunhas da empresa firmes no sentido de que não havia comissão. A Cariei, que foi o que o ministro Valmir acabou de falar agora. A Cariei e as partes, as testemunhas se mantiveram firmes nos seus depoimentos com toda a Carieação. Inclusive, naquela época da junta, perguntas do presidente, perguntas dos classistas, mas as partes permaneceram firmes. Encerrei a instrução e tinha dois caminhos. O primeiro era dizer o seguinte, as testemunhas da empresa mentiram porque elas continuam subordinadas ao empregador. Esse seria o caminho preguiçoso. e lógico que eu não faria isso, até porque é injusto. Eu poderia dizer com segurança o que que acontecia, poderia presumir que, afinal de contas, é muito estranho que em shopping center, numa loja de muito movimento, o empregador não dê comissão aos trabalhadores para poder incentivar as vendas. não é aparentemente incrível isso, poderia ir por esse caminho também. O que que eu fiz? Eu peguei e designei uma perícia para que a perícia fosse ao local de trabalho e verificasse, então, se lá se pagava ou não comissão. Eu determinei a prova. Quer dizer, vocês podem fazer isso quando vocês não se sentirem seguros em relação aos fatos como produzidos. era apenas essa observação. Obrigado, obrigado. Viu como é que é complicado, juiz? E colegiado, então, é fantástico. Então, aproveitem enquanto vocês estão no primeiro grau que vocês são monocráticos. Manda para cachorro, sabia? Mas legal. Que seja naturalmente e quanto mais velho nós vamos ficando, mais casos a gente tem para contar. Porque eu, por exemplo, tenho 35 anos de magistratura. É tempo, né? de chão. E esse tempo de chão faz com que a gente fique mais cheio de coisas para dizer. Mas, na realidade, é isso que nós queremos que todos tenham como exemplo de vida uma história para contar no futuro. Legal, hein? Vamos lá, agora, a festa, né? E parabéns a vocês e que realmente seja um marco na vida esse momento que nós estiveram aqui e, para sempre, nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-los. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos